Depois de algum tempo você aprende a diferença, a sutil diferença entre dar a mão e acorrentar uma alma. E você aprende que amar não significa apoiar-se, e que companhia nem sempre significa segurança. Começa a aprender que beijos não são contratos, e que presentes não são promessas. Começa a aceitar suas derrotas com a cabeça erguida e os olhos adiante. Com a graça de um adulto e com a tristeza de uma criança. Aprenda a construir todas as suas estradas no hoje, porque o terreno do amanhã é incerto demais para os planos. E o futuro tem o costume de cair em meio ao vão. Depois de algum tempo você aprende que o sol queima se fica exposto por muito tempo. E aprende que não importa o quanto você se importe, algumas pessoas simplesmente não se importam. E aceita que não importa quão boa seja uma pessoa, ela vai feri-lo de vez em quando, e você precisa perdoá-la por isso. Aprende que falar pode aliviar dores emocionais. Descobre que se leva anos para construir confiança e apenas segundos para destruí-la. E que você pode fazer coisas em um instante das quais se arrependerá pelo resto da vida. Aprende que verdadeiras amizades continuam a crescer, mesmo a longas distâncias. E o que importa não é o que você tem na vida, mas quem você tem na vida. E que bons amigos são a família que nos permitiram escolher. Aprende que não temos de mudar de amigos se compreendemos que os amigos mudam. Percebe que seu melhor amigo e você podem fazer qualquer coisa ou nada. E terem bons momentos juntos. Descobre que as pessoas com quem você mais se importa na vida, são tomadas de você muito depressa. Por isso, sempre devemos deixar as pessoas que amamos com palavras amorosas. Pode ser a última vez que as vejamos. Aprende que as circunstâncias e os ambientes têm influência sobre nós, mas nós somos responsáveis por nós mesmos. Começa a aprender que não se deve comparar com os outros, mas com o melhor que pode ser. Descobre que se leva muito tempo para se tornar a pessoa que quer ser. E que o tempo é curto. Aprende que não importa onde já chegou, mas para onde está indo. Mas, se você não sabe para onde está indo, qualquer caminho serve. Aprende que, ou você controla seus atos, ou eles o controlarão. E que ser flexível não significa ser fraco, ou não ter personalidade. Pois não importa quão delicada e frágil seja uma situação. Sempre existem, pelo menos, dois lados. Aprende que os heróis são pessoas que fizeram o que era necessário fazer, enfrentando as consequências. Aprende que paciência requer muita prática. Descobre que, algumas vezes, a pessoa que você espera que o chute, quando você cai, é uma das poucas que o ajudam a levantar-se. Aprende que a maturidade tem mais a ver com os tipos de experiência que teve, e o que você aprendeu com elas, do que com quantos aniversários você celebrou. Aprende que há mais dos seus pais em você, do que você supunha. Aprende que nunca se deve dizer uma criança, que sonhos são bobagens. Poucas coisas são tão humilhantes e seria uma tragédia se ela acreditasse nisso. Aprende que quando está com raiva, tem o direito de estar com raiva. Mas isso não te dá o direito de ser cruel. Descobre que só porque alguém não o ama do jeito que você quer que ame, não significa que esse alguém não o ama com tudo o que pode. Pois existem pessoas que nos amam, mas simplesmente não sabem como demonstrar ou viver isso. Aprende que nem sempre é suficiente ser perdoado por alguém. Algumas vezes você tende a aprender a perdoar a si mesmo. Aprende que com a mesma severidade com que julga, você será algum momento condenado. Aprende que não importa em quantos pedaços seu coração foi partido. O mundo não para para que você o conserte. Aprende que o tempo não é algo que possa voltar. Portanto, plante seu jardim e decore sua alma em vez de esperar que alguém lhe traga flores. E você aprende que realmente pode suportar, que realmente é forte. E que pode ir muito mais longe, depois de pensar que não se pode mais. E que realmente a vida tem valor e que você tem valor diante da vida. Nossas dúvidas são traidoras e nos fazem perder o bem. O bem que poderíamos conquistar se não fosse o medo de tentar. William Shakespeare Um dia uma criança chegou diante de um pensador e perguntou-lhe Que tamanho tem o universo? Acariciando a cabeça da criança, ele olhou para o infinito e respondeu O universo tem o tamanho do seu mundo. Perturbada, ela novamente indagou Que tamanho tem o meu mundo? O pensador respondeu Tem o tamanho dos seus sonhos. Se seus sonhos são pequenos, sua visão será pequena, suas metas serão limitadas, seus alvos serão diminutos, sua estrada será estreita, sua capacidade de suportar as tormentas será frágil. Os sonhos regam a existência com sentido, se seus sonhos são frágeis, sua comida não terá sabor, suas primaveras não terão flores, suas manhãs não terão orvalho, sua emoção não terá romances. A presença dos sonhos transforma os miseráveis em reis, faz dos idosos jovens e a ausência deles transforma milionários em mendigos, faz dos jovens idosos. Os sonhos trazem saúde para a emoção, equipam o frágil para ser autor da sua própria história, fazem dos tímidos terem golpes de ousadia e os derrotados serem construtores de oportunidades. Sonho, Augusto Kuhn Quando me tornei invisível, já não sei em que datas estamos, nesta casa não há folhinhas e na minha memória tudo está revolto. As coisas antigas foram desaparecendo e eu também fui apagando sem que ninguém se desse conta. Quando a família cresceu, trocaram-me de quarto, depois passaram-me para outro menor ainda, acompanhada das minhas netas. Agora ocupo o anexo no que tal de trás. Prometeram-me mudar o vidro partido da janela, mas esqueceram-se. E nas noites que por ali sopra um ventinho gelado, aumenta mais e mais as minhas dores reumáticas. Um dia à tarde, dei conta que a minha voz desapareceu. Quando falo, os meus filhos e netos não me respondem. Conversam sem olhar para mim, como se eu não estivesse com eles. Às vezes digo algo, acreditando que apreciarão os meus conselhos, mas não me olham, nem me respondem. Então retiro-me para o meu canto, antes de terminar a caneca de café. Faço isso para que compreendam que estou triste e para que me venham procurar e me peçam perdão. Mas ninguém vem. No dia seguinte, disse-lhes, quando eu morrer, então sim, vocês irão sentir a minha falta. E meu neto perguntou, estás viva, avó? Rindo. Estive três dias a chorar no meu quarto, até que, numa certa manhã, um dos netos entrou para guardar umas coisas velhas. Nem bom dia me deu, foi então que me convenci de que sou invisível. Uma vez os netos vieram dizer-me que iríamos passear o campo. Fiquei muito feliz, fazia tanto tempo que não saía. Fui a primeira a levantar, quis arrumar as coisas com calma. Afinal, nós velhos somos mais lentos. Assim arranjei-me a tempo de não atrasá-los. Em pouco tempo, todos entravam e saíam, correndo da casa, atirando bolas e brinquedos para o carro. Eu já estava pronta e muito alegre. Parei na porta e fiquei à espera. Quando se foram embora, compreendi que eu não estava convidada, talvez porque não cabia no carro. Senti que o coração encolhia e o queixo tremia, como alguém que tinha vontade de chorar. Eu os entendo. São jovens, riem, sonham, se abraçam, se beijam. E eu, e eu, antes beijava os netos, adorava tê-los nos braços como se fossem meus. E até cantava canções de embalar que tinha esquecido. Mas um dia, um dia minha neta que acabava de ter um bebê me disse que não era bom que os velhos beijassem os bebês por questões de saúde. Desde então, não me aproximo mais deles. Tenho tanto medo de contagiá-los. Eu não tenho mágoa deles. Eu perdoo a todos. Por que que culpa tem eles? De que eu tenha me tornado invisível? A Bíblia diz em Levítico 19, 32 Diante dos idosos, te levantarás, honrarás os seus cabelos brancos, honrarás a face do ancião. E assim, estarás temendo teu Deus. A Bíblia diz em Provérbios 20, 29 A Bíblia diz em Provérbios 20, 29 A glória dos jovens é a sua força, mas a beleza dos velhos são as suas cãs, os seus cabelos brancos. Honra o teu pai e a tua mãe para que os teus dias sejam prolongados. A maneira como você trata os seus pais hoje, os teus filhos estão vendo. E futuramente, eles irão tratá-los da maneira como eles viram tratando seus avós. Não duvide do valor da vida, da paz, do amor, do prazer de viver, enfim, de tudo que faz a vida florescer. Mas duvide de tudo que a compromete. Duvide do controle que a miséria, ansiedade, egoísmo, intolerância e irritabilidade exercem sobre você. Quando somos abandonados pelo mundo, a solidão é superável. Quando somos abandonados por nós mesmos, a solidão é quase incurável. Sábio é o ser humano que tem coragem de ir diante do espelho, do espelho da sua alma, para reconhecer seus erros e fracassos. E utilizá-los para plantar as mais belas sementes no terreno de sua inteligência. Ser livre é não ser escravo das culpas do passado, nem das preocupações do amanhã. Ser livre é ter tempo para as coisas que se ama. É abraçar, se entregar, sonhar, recomeçar tudo de novo. É desenvolver a arte de pensar e proteger a emoção. Mas, acima de tudo, ser livre é ter um caso de amor com a própria existência e desvendar seus mistérios. Se seus sonhos são pequenos, sua visão será pequena. Suas metas serão limitadas. Seus alvos serão diminutos. Sua estrada será estreita. Sua capacidade de suportar as tormentas será frágil. Os sonhos regam a existência com sentido. Desejo que você não tenha medo da vida. Tenha medo de não vivê-la. Não há céu sem tempestades, nem caminhos sem acidentes. Só é digno do pódio quem usa as derrotas para alcançá-lo. Só é digno da sabedoria quem usa as lágrimas para irrigá-la. Os frágeis usam a força. Os fortes, a inteligência. Seja um sonhador. Mas una seus sonhos com disciplina. Pois sonhos sem disciplina produzem pessoas frustradas. Seja um debatedor de ideias. Lute pelo que você ama. Augusto Cury Uma palavra para você que é chefe. Acreditem. O cliente nunca mais volta. Anos atrás, Sam Walton, fundador da maior rede de varejo do mundo, a Walmart, abriu um programa de treinamento para seus funcionários com muita sabedoria. Quando todos esperavam uma palestra sobre vendas ou atendimento, ele iniciou com as seguintes palavras. Eu sou o homem que vai a um restaurante, senta-se à mesa e espera pacientemente, enquanto o garçom faz tudo, menos anotar o meu pedido. Eu sou o homem que vai a uma loja e espera calado, enquanto os vendedores terminam suas conversas particulares. Eu sou o homem que entra num posto de gasolina e nunca usa buzina, mas espera pacientemente que o empregado termine a leitura do seu jornal. Eu sou o homem que explica sua desesperada urgência por uma peça, mas não reclama quando a recebe somente após três semanas de espera. Eu sou o homem que, quando entra num estabelecimento comercial, parece estar pedindo um favor, implorando por um sorriso ou esperando apenas ser notado. Você deve estar pensando que sou uma pessoa quieta, paciente, do tipo que nunca cria problemas. Engana-se. Sabe quem eu sou? Eu sou o cliente que nunca mais volta. Divirto-me, vendo milhões sendo gastos todos os anos, em anúncios de toda ordem, para levar-me de novo à sua empresa. Sendo que, quando fui lá, pela primeira vez, tudo o que deveriam ter feito era apenas uma pequena gentileza. Simples e barata. Tratar-me com um pouco mais de cortesia. Só existe um chefe. O cliente. E ele pode demitir todas as pessoas da empresa, do presidente ao faxineiro, simplesmente levando seu dinheiro para gastar em outro lugar. Chefe. A águia é usada como símbolo dos que confiam em Deus. Este brilho é intenso e intensamente desde a sua origem. As águias podem levar um ano para voar sozinhas. Pessoas verdadeiras são como águias. Podem levar tempo para amadurecer. Podemos ver periquitos, pombos, andorinhas, voando em bandos. As águias não. Elas estão sempre sozinhas. Elas ficam no alto, olhando o azul infinito. Não tenha medo de ficar só. Geralmente, o cristão anda na contramão da vida. Voe alto, embora os que voam alto não sejam compreendidos. São, em vez disso, temidos, criticados e muitas vezes condenados. O que fazem as águias quando as tormentas vêm? Elas se escondem, abrem as suas asas e a enfrentam corajosamente. Elas sabem que acima das nuvens escuras, da tempestade e dos choques elétricos, o sol brilha. Na escritura sagrada, lemos que os que confiam em Deus renovam as suas forças. Sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Nesta luta terrível, as águias podem perder penas e ferir-se, mas não temem e seguem em frente. Depois, enquanto todo mundo fica às escuras, elas voam vitoriosas, em paz, bem no alto. Finalmente, as águias também morrem. Mas eu pergunto, alguma vez você achou os restos mortais de uma águia? Nunca, sabe por quê? Porque quando sentem que chegou a hora de partir, elas não se lamentam, não ficam com medo e voam tão alto o quanto podem. As águias procuram com os olhos o pico mais elevado, retiram as últimas forças de seu corpo cansado e voam aos picos inatingíveis. Lá esperam, resignadamente, o momento final. Até para morrer, as águias são extraordinárias. Talvez foi por isso que o profeta Isaías comparou os que confiam em Deus com as águias. Quem sabe você não tenha hoje, diante de si, um dia cheio de desafios. Alguns deles podem parecer impossíveis, mas lembre-se, lembre-se de descansar na paz do nosso Deus. E depois, partir para a luta, como quem vai para uma festa, sabendo que além da tormenta, o sol estará lá, brilhando. Um homem perguntou a um sábio se ele deveria ficar com a sua esposa ou com a sua amante. O sábio levou duas flores em suas mãos, uma com uma rosa e a outra com um cacto, e perguntou ao homem, Se eu lhe der uma dessas flores, qual delas você escolhe? O homem sorriu e disse, a rosa é lógico. És prudente, respondeu o sábio. Às vezes, os homens são movidos por beleza externa ou pelo mundano e escolhem o que lhes parece brilhar. A rosa é mais bela, mas morre logo. O cacto, por sua vez, independentemente do tempo ou clima, ele permanece o mesmo. Verde com espinhos, e um dia vai lhe dar a flor mais bonita que você já viu. Sua esposa conhece seus defeitos, suas fraquezas, seus erros. Com ela você grita seus momentos ruins, e ela está sempre pronta a te ajudar. Sua amante quer seu dinheiro, sua felicidade, seus espaços, fantasias e seu sorriso. Na primeira dificuldade, não hesitará em te trocar por outro amante jovem. Feliz e com dinheiro, agora diga-me, homem, com quem você quer ficar? Dê valor à sua esposa, e não importa como ela é por fora, pois o que vale mesmo é o que de bom ela é por dentro. Eis que passo a lhes mostrar um caminho sobre modo excelente. O caminho do amor. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, seria como o metal que soa ou como o símbolo que retine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência. E ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes. Se não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse todos os meus bens para o sustento dos pobres. E ainda que entregasse o meu próprio corpo para ser queimado, se não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não se vangloria, não se insoberbece. Não se porta com inconveniência. Não busca os seus próprios interesses. Não se irrita, não suspeita mal. Não se regozija com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo crie, tudo sofre, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas, quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, pensava como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos como por espelho, enigma. Mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei plenamente. Como também sou plenamente conhecido. Agora, pois, permanece a fé, a esperança, o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. Já pensou? Já pensou se não houvesse o canto dos pássaros da cigarra e o assovio do macaco sonho? Já pensou se não houvesse o voo da borboleta do beija-flor sobre os jardins floridos? E se não houvesse os jardins floridos? Os bosques, as matas, o desabrochado rosa e o perfume das flores? E onde estaria a abelha para tirar o seu néctar? Já pensou? Já pensou se não houvesse os rios e oceanos, as cachoeiras e o barulho das águas? E o orvalho da manhã, o visejo das plantas? Já pensou se não houvesse as estações do ano, as flores caídas no chão do outono, o frio do inverno, o calor do verão e o colorido da primavera? Já pensou? Imagina o céu sem as estrelas e aquele luar cor de prata que ilumina os céus. O que seria dos horizontes sem o nascer e o pôr do sol? E se o sol apagasse? Já pensou se não houvesse as cores e o arco-íris? O vento que sopra e ninguém sabe de onde veio e para onde vai. Já pensou? Já pensou se não houvesse o sorriso de uma criança e se não houvesse mais gravidez? Já pensou se não houvesse poesia, poema e o poeta? Já pensou se não houvesse paixão, carinho, ternura? Já pensou se não houvesse o amor? Não haveria perdão, confiança, companheirismo e amizade? Já pensou se não existisse sonhos? E se não houvesse família, filhos, pais? E se não houvesse os mestres para guiar-nos no caminho? Tudo seria seco, cinzento, vazio e silencioso. Tudo seria um caos, seria nada. Ao imaginar tudo isso, só podemos voltar para o Gênesis. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia e havia trevas sobre a face do abismo. Mas o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. E Deus com a sua palavra de ordem e com a sua sabedoria começou a criar todas as coisas. Criou a luz, as trevas. A luz dia, as trevas noite. E Deus então firmou todas as coisas. Criou o mundo vegetal, criou o mundo animal. Criou todas as coisas que vimos e que existem. Os céus e a terra proclamam a glória de Deus. E o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Tudo foi feito por Ele. Mas no sexto dia, Ele fez a coroa da sua criação. Criou o homem a sua imagem e a sua semelhança. E colocou no Éden, juntamente com a sua companheira. Para cuidar desta terra, deste Éden. Deste jardim que foi feito pelo Eterno de uma maneira tão perfeita. Já pensou se voltássemos a viver como Adão e Eva viveram no paraíso? Isso um dia acontecerá. A própria natureza geme e grita na expectativa da remissão de todas as coisas. Um dia, tudo será renovado pelo Criador. E haverá um novo céu e uma nova terra. Onde habitará só o amor e a perfeição. Mentes grandes discutem ideias. Mentes medianas discutem eventos e fatos. Mentes pequenas discutem pessoas. Não podemos crer na total transparência das pessoas. É preciso aceitar que os outros têm segredos e regiões de solidão. A maior prova de amor é manter-se à distância e não forçar a entrada. Deus dá alimento a todos os pássaros, mas não os joga no ninho. Deus ajuda, mas espera que você faça, no mínimo, a sua parte. Aquele que perde dinheiro, perde muito. Aquele que perde amigo, perde muito mais. Mas aquele que perde a fé, perde tudo. Pessoas jovens e belas são obras da natureza. Pessoas idosas e belas são obras de arte. E ambas são obras de Deus. Aprenda com os erros alheios. Você não viverá tempo para cometer tudo sozinho. A língua pesa praticamente nada, mas poucas pessoas conseguem segurá-la. Amigo, eu e você, você trouxe outro amigo e já formamos um time. Este time não tem começo e nem fim. O diferencial da vida é viver com amor e buscar diariamente o verdadeiro sentido de viver, ser feliz e estar com Deus. Não espere ser feliz para viver. Não espere ser amado para amar. Não espere ficar sozinho para reconhecer o valor de um amigo. Não espere ficar de luto para reconhecer quem hoje é importante na sua vida. Não espere o seu melhor emprego para começar a trabalhar. Não espere a queda para lembrar-se do conselho. Não espere. Não espere a enfermidade para reconhecer o quão frágil é a vida. Nem espere encontrar a pessoa perfeita para então se apaixonar. Não espere a mágoa para pedir perdão. Não espere a separação para pedir a reconciliação. Não espere a dor para acreditar na oração. Não espere elogios para acreditar em si mesmo. Não espere. Não espere o tempo para servir. Não espere que o outro tome a iniciativa se você foi o culpado. Não espere ouvir eu te amo para ouvir eu também. Não espere ter dinheiro aos montes para então contribuir. Não espere o dia da sua morte para então amar a vida. Então, o que você está esperando? Para que tanta preocupação? Como disse Thomas Jefferson, quanta dor nos causaram os males que nunca aconteceram. Infelizmente as pessoas se preocupam demais. Passam boa parte de sua vida preocupadas com coisas que poderiam acontecer e na grande maioria não acontecem. Se ganhassem um real para cada preocupação, estariam milionárias. Mas ninguém paga por isso. Porque se preocupar é na verdade perda de tempo e de paz interior. Afinal, preocupação não resolve nada. Na verdade, a preocupação só é útil quando ela vem e fazemos rapidamente algo de bom dela. Isto é, agimos preventivamente ou fazemos um planejamento e colocamos opções de contingência. Agora ficar pensando no futuro que na maioria das vezes não vai acontecer é bobagem. Um desperdício de tempo que traz muita ansiedade e estresse. Se algo nos preocupa e não há nada que possamos fazer para resolver, então esta preocupação é descapida. Dessa forma estamos perdendo tempo com aquilo que não podemos controlar. Não está em nossa zona de influência. Nessa situação o melhor é deixar para lá e relaxar. A Bíblia Sagrada em Mateus capítulo 6, o Mestre Jesus nos ensina. Porque andeis preocupados e ansiosos com os dias da manhã, basta cada dia o seu próprio mal. Olhai os lírios do campo, olhai as aves dos céus, não descem, não fiam e não guarda alimento para o dia seguinte. E o Senhor tem cuidado de todos eles. Nem Salomão em toda a sua glória se vestiu e teve os cuidados que os pássaros têm e os lírios do campo. Preocupação é ocupar o tempo pensando de maneira antecipada, sem fazer nada de prático com isso. É uma forma dolorosa de passar o tempo, mas sem resultado. Perder sono e viver nesta aflição, para quê? Que desperdício de tempo e energia. A preocupação não nos leva para a ação, mas pode nos levar à depressão. A preocupação nos bloqueia, nos impede de sonhar e nos traz problemas sérios para o nosso organismo, para a nossa pele, para o nosso corpo, para a nossa vida. Muita gente não vive o momento presente. Não presta atenção no que está fazendo agora. Ficam preocupadas com o futuro, mesmo que seja com o minuto seguinte, a próxima tarefa. Afligem-se. Afligem-se antes que um problema aconteça. E isso não adianta em nada. Sobre o futuro devemos estabelecer metas e fazer planejamentos somente. E confiar em Deus e esperar nele. Que ele nos dê graça, saúde, para poder conquistar aquilo que projetamos e tanto almejamos e sonhamos. Ao invés de ficar preocupado com o futuro, aprenda a ter esperança, a esperar um futuro melhor e também acredite mais na sua capacidade de resolver as coisas quando acontecerem. Afinal de contas, o Criador nos fez seres a sua imagem e semelhança. Nos deu a capacidade Há duas coisas que você pode fazer quando comete um erro. Pode sentir pena de si mesmo e desistir ou pode aprender alguma coisa. Nenhuma pessoa na vida conseguiu êxito sem nunca se encontrar uma vez ou outra pendendo à beira do abismo ou do fracasso. Cada fracasso é uma bênção disfarçada, pois nos dá uma lição que talvez não aprenderíamos nunca de outra forma. Quase todos os fracassos são apenas derrotas temporárias. Pense agora nas milhões de ostras do oceano. A lição que tiramos delas é impressionante. Quando alguma coisa irrita a ostra, um grão de areia, por exemplo, ela não gosta e tenta se livrar dele. Mas quando não consegue livrar daquilo que a contraria, ela se acalma e faz da contrariedade uma das coisas mais belas da natureza. ela usa o grão de areia para fazer uma pérola. Essa qualidade deve ser muito considerada. Assim, quando alguma coisa o irritar, faça dela uma pérola, mesmo que seja uma pérola da paciência. Napoleão Rio disse, sou muito grato às adversidades que apareceram em minha vida, pois elas me ensinaram a tolerância, a simpatia, a perseverança e outras qualidades que sem essas adversidades eu jamais conheceria. Lembre-se que é nas adversidades que aprendemos a arte de vencer. Quem queimou a língua nunca esquece de assoprar. A Bíblia Sagrada em Romanos capítulo 8 versículo 28 diz, Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Filipenses capítulo 1 versículo 6 diz, Estou plenamente certo que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia do Senhor. Espelho, espelho meu, na história infantil a Branca de Neve e os sete anões, a madrasta da Branca de Neve possuía um espelho mágico com o qual ela sempre conversava. Em sua vaidade, a rainha vivia perguntando ao espelho, Espelho, espelho meu, existe alguém no mundo mais bela do que eu? O espelho não mentia, porque o espelho não mente. e lá vinha a resposta, ó minha rainha e senhora, você é a mulher mais linda do reino. Isso aconteceu enquanto Branca de Neve ainda era uma menininha, mas cresceu e se tornou moça belíssima, muito formosa. A madrasta, como sempre, foi ao espelho para conferir, Espelho, espelho meu, existe alguém no mundo mais bela do que eu? E o espelho, que a vida inteira só falou a verdade, falou a verdade de novo. Sim, minha rainha, existe agora no reino alguém mais bela do que você? Morreu em meu lugar. No dia 1º de fevereiro de 1974, houve em São Paulo um dos maiores incêndios da história do Brasil. O edifício Joelma de 24 andares ficou inteiramente destruído. Uma pane no sistema de ar-condicionado no 12º andar espalhou fogo por todo o prédio. Das 600 pessoas que ali trabalhavam, 188 perderam a vida. Um terço das pessoas morreu quando, na tentativa de se salvar, se jogava desesperadamente das janelas. Era um salto certo para a morte. Um quarto pereceu subindo para o terraço, tentando escapar das chamas. Os elevadores desempenharam um papel importantíssimo no resgate das vítimas. Cerca de 300 pessoas sobreviveram descendo por eles. Mais gente teria morrido não for a atuação heróica de um assessorista em especial. Ela havia recebido ordens para abandonar o elevador se realmente quisesse se salvar. Mas, em vez disso, ela permaneceu trabalhando, subindo e descendo. A cada viagem, ela voltava com cerca de 25 pessoas resgatadas das chamas. Mas, ao subir pela quarta vez, no momento em que o elevador chegou ao vigésimo andar, a energia acabou. No dia seguinte, seu corpo é encontrado perto da porta do elevador completamente carbonizado. O heroísmo dessa criatura é uma dramática com quanto distante ilustração do que Cristo fez por nós na cruz. Por causa da morte dele, nós podemos ter a vida eterna. como diz o autor dos hebreus em Hebreus capítulo 9 versículo 26. Mas, agora, na consumação dos séculos, uma vez por todas se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo na cruz. O teólogo maldito na idade média, a Bíblia foi um livro esquecido, perseguido e até proibido pela igreja católica romana, como aconteceu ao tempo do Papa Inocêncio III. Ainda assim, o povo simples procurava a verdade bíblica, como foi o caso dos valdenses e dos albigenses. Foi a partir do século XIV, porém, que a Bíblia voltou a interessar a liderança religiosa. Veja, por exemplo, o que aconteceu na Inglaterra. A imprensa ainda não existia. As poucas Bíblias que existiam eram copiadas à mão e não estavam disponíveis na língua do povo, mas sim em latim. Pouca gente realmente compreendia as sagradas escrituras. Era uma imposição também da igreja oficial da Inglaterra. Ou seja, a igreja não queria que o povo simples conhecesse a Bíblia sagrada. Dá pra você entender que algum tempo atrás uma igreja chamada cristã quisesse ocultar do povo as verdades da palavra de Deus? Pois é, aconteceu em Roma e em outros países. Mesmo assim, haviam homens que pensavam diferente. Era o caso do teólogo John Wycliffe. Considerado o pai da prosa inglesa, viveu aproximadamente entre os anos 1320 e 1384. Discordando frontalmente da postura oficial da igreja romana, Wycliffe defendia a ideia de que as pessoas deveriam ler a Bíblia em sua própria língua. As escrituras sagradas são propriedade do povo e ninguém pode tirá-las do povo. Cristo e seus discípulos converteram o mundo fazendo a Bíblia conhecida de modo que lhes era familiar. Oro com todo o meu coração para que fazendo o que este livro recomenda possamos todos chegar à vida eterna. disse John Wycliffe Wycliffe pôs a Bíblia nas mãos dos ingleses. Primeiro, ele organizou um grupo e começou a traduzi-la da Vulgata, a tradução latina. Em 1382, John Wycliffe havia traduzido o Novo Testamento para o inglês. cada linha de sua tradução foi escrita à mão. A imprensa só seria inventada 68 anos depois. Quando a obra se completou, Wycliffe procurou homens que pudessem ensinar as verdades da Bíblia ao povo inglês. Esses homens treinados por ele e que ficaram conhecidos pelo nome de Loulardos viajavam por todo o país de dois a dois pregando e ensinando a palavra de Deus. A igreja oficial tentou destruir a tradução mandou prender John Wycliffe e o declarou culpado de corrupção da igreja. Seus inimigos o chamavam doutor crente ímpio. Wycliffe perdeu o emprego como professor da Universidade de Oxford e foi excluído da igreja. Doente retirou-se para o interior do país onde veio a falecer. Foi tão odiado que em 1415 ou seja 31 anos depois da sua morte seus ossos foram retirados da sepultura e queimados em praça pública por ordem do Papa. As cinzas lançadas no rio Swift como símbolo da destruição de sua memória. A memória e o exemplo de John Wycliffe porém continuam vivos ainda hoje. Existe até uma sociedade missionária os tradutores da Bíblia de Wycliffe cujo ministério consiste em traduzir a palavra de Deus para outros idiomas. o grupo já conseguiu fazê-lo para cerca de 650 línguas. A grande preocupação hoje da maior parte dos editores da Bíblia é colocá-la na linguagem do povo. Herança de um teólogo que por causa da Bíblia se fez maldito. Leia a Bíblia examinais as escrituras porque julgais ter nelas a vida eterna e são elas mesmas que testificam de mim. Não duvide do valor da vida, da paz, do amor, do prazer de viver, enfim, de tudo que faz a vida florescer, mas duvide de tudo que a compromete. Duvide do controle que a miséria, ansiedade, egoísmo, intolerância e irritabilidade exercem sobre você. Quando somos abandonados pelo mundo, a solidão é superável. Quando somos abandonados por nós mesmos, a solidão é quase incurável. sábio é o ser humano que tem coragem de ir diante do espelho, do espelho da sua alma, para reconhecer seus erros e fracassos e utilizá-los para plantar as mais belas sementes no terreno de sua inteligência. Ser livre é não ser escravo das culpas do passado, nem das preocupações do amanhã. Ser livre é ter tempo para as coisas que se ama, é abraçar, se entregar, sonhar, recomeçar tudo de novo, é desenvolver a arte de pensar e proteger a emoção. Mas, acima de tudo, ser livre é ter um caso de amor com a própria existência e desvendar seus mistérios. Se seus sonhos são pequenos, sua visão será pequena, suas metas serão limitadas, seus alvos serão diminutos, sua estrada será estreita, sua capacidade de suportar as tormentas será frágil. Os sonhos regam a existência com sentido. Desejo que você não tenha medo da vida, tenha medo de não vivê-la. Não há céu sem tempestades, nem caminhos sem acidentes. Só é digno do pódio quem usa as derrotas para alcançá-lo. Só é digno da sabedoria quem usa as lágrimas para irrigá-la. Os frágeis usam a força, os fortes a inteligência. Seja um sonhador, mas una seus sonhos com disciplina. Pois sonhos sem disciplina produzem pessoas frustradas. Seja um debatedor de ideias. Lute pelo que você ama. Augusto Cury Posso ter defeitos, viver ansioso e ficar irritado algumas vezes, mas não esqueço de que minha vida é a maior empresa do mundo e que posso evitar que ela vá à falência. Ser feliz é reconhecer que vale a pena viver, apesar de todos os desafios, incompreensões e períodos de crise. Ser feliz é deixar de ser vítima dos problemas e se tornar autor da própria história. É atravessar desertos fora de si, mas ser capaz de encontrar um oásis no recôndido da sua alma. É agradecer a Deus a cada manhã pelo milagre da vida. Ser feliz é não ter medo dos próprios sentimentos, é saber falar de si mesmo, é ter coragem para ouvir um não, é ter segurança para receber uma crítica, mesmo que injusta. Augusto Cury A maior aventura de um ser humano é viajar e a maior viagem que alguém pode empreender é para dentro de si mesmo. e o modo mais emocionante de realizá-la é ler um livro. Pois um livro revela que a vida é o maior de todos os livros, mas é pouco útil para quem não souber ler nas entrelinhas e descobrir o que as palavras não disseram. Ser um empreendedor é executar os sonhos mesmo que haja riscos, é enfrentar os problemas mesmo não tendo forças, é caminhar para lugares desconhecidos mesmo sem bússola, é tomar atitudes que ninguém tomou, é ter consciência de que quem vence sem obstáculos triunfa sem glória, é não esperar uma herança, mas construir uma história. Quantos projetos ser